vamos fazer uma sobremesa de natal aqui na geladeira bem deliciosa feito especialmente para vocês então vem comigo essa sobremesa está demais fácil barata e faz a diferença na ceia de natal gelatina recheada e abençoada vamos lá para começar então a primeira parte vai ser já separa a forma vou colocar um pouquinho de óleo pronto untei a forma com óleo reserva ela aí agora é a primeira parte mais fácil que é a primeira parte né um leite condensado e um creme de leite o liquidificador o creme de leite agora e agora leite de coco uma garrafinha de 200 ml todinha e agora vamos hidratar a gelatina se você quiser colocar só uma gelatina você coloca eu vou colocar duas para ficar mais firme isso é bem a gosto 10 colheres de sopa de água coloquei 10 colheres de água aqui mistura bem antes o fogo baixinho e vai hidratando até ficar bem líquido aí desliga e bastante cuidado nessa hora para não ferver pronto já ficou bem líquido ó já esfriando um pouquinho né pronto ó bati aí agora vem com a forma já untada com óleo coloco o creme branco ó todinha e reserva por algumas horas duas três horas se quiser na geladeira para mas depois vem com a segunda parte coloco aqui o clássico filme ó só para proteger né não pega muito bem na forma de silicone mas pelo menos é muito alguma faça assim ó eu dou um nozinho aqui porque não pega bem né botando um nozinho do lado ó tá vendo ó enrolando assim fica bem pronto coloca na geladeira por duas horas mais ou menos três horas ó agora é a segunda parte ó os ingredientes são duas gelatina de morango e o morango e não tem quem possa mais comprar morango não viu essa bandejinha aqui foi 12 reais ó tá caro morango viu isso aqui é opcional se você não quiser colocar o morango faz só a gelatina mesmo mas com morango fica bem melhor vou colocar para higienizar coloquei para higienizar coloquei uma colher colher de sopa de água sanitária usa essa aqui tubarão ó que é também para higienização de frutas e verduras deixa aqui uns 20 minutos para depois tirar as folhinhas e partir ao meio aí agora vou fazer as duas gelatinas ó em cada caixinha pede para a gente colocar 250 ml de água gelada e 250 ml de água fervendo mas não vou fazer assim vou fazer 250 ml para as duas 250 ml de água gelada e 250 ml de água quente olha aqui ó as duas gelatinas coloca na panela aqui ó as duas gelatinas esfriar um pouquinho para a gente fazer a montagem né olha aqui ó ó a partir de aqui ó as duas gelatinas esfriar um pouquinho para a gente fazer a montagem né olha aqui ó ó a partir de aqui ó então aqui ó eu tenho uma parte um creme branco aqui ó um creme branco aí eu venho com a faquinha assim e venho ó nas laterais ó tá vendo fazendo assim com calma né para um furar não furar a forma Vou pegar essa que é menor Ó Pra deslocar Tá vendo? Com calma, né? Pra não quebrar nem desfazer Aqui também é no meio Ó Com bem muita delicadeza Não precisa fazer nenhuma força Eu coloquei a gelatina aqui nessa bisnaguinha Mas você pode colocar em qualquer lugar Que tem uma pontinha, né? Pra ajudar Aí vai colocando, ó Tá vendo? Ajuda muito Uma bisnaguinha assim, ó Vai colocando onde a gente tirou, né? Separou, ó Pra entrar bastante a gelatina De morango Tá vendo? Coloca o restante Da gelatina Aí agora É bem a gosto colocar O morango Ou a metade Ou partido Na metade e na metade Você vai colocando Você vai colocando Pronto Coloquei todos os morangos Aí agora Venho com o plástico filme De novo E coloca Aí você espera Uns três horas Quatro horas Eu mesmo tô fazendo aqui À noite Vou esperar pra outro dia E já está pronto Tá vendo? Sempre coloca o plástico filme Na geladeira Facilita muito pra sair E a gente cortar Com facilidade Então é uma dica Colocar o papel filme Dentro da geladeira Guardar lá dentro Eu acho que o filme Não pega, né? Então eu enrolo As pontas Pronto Agora é só guardar na geladeira Já está na geladeira Depois eu volto Pra mostrar pra vocês O resultado Aí vamos desgrudar de novo Tô usando essa aqui Que não tem ponta Passo aqui pra desgrudar Mas essa forma De silicone Ela desgruda Com facilidade Em toda a lateral E agora Tentar fazer isso Ó Pronto Tirei a borda Pra ficar mais fácil, né? Desapregar aqui, ó Eu tô puxando, ó Puxando Com calma, né? Pra não quebrar Olha que coisa linda, gente Olha Que forma abençoada Vi essa de silicone Está a cara do Natal, hein? Não deixe de fazer Pro Natal Pro Ano Novo Essa sobremesa Não pode faltar De jeito nenhum Está super fácil Gostei passo a passo Pra vocês, ó Aí agora chegou a hora Vamos ver como é A consistência Como é dentro E o sabor, né? Primeiro pedaço Meu esposo Vamos lá Hum Olha que delícia Menina de Deus Com os morango, hein? Os pedaços de morango dentro Olha aqui o pedaço, ó Gente, façam Essa sobremesa Olha E aqui são os morangos Na gelatina De morango Olha como fica lindo Pra ceia de Natal, ó Ó Eu gostei Foi do Do degradê Da cor degradê Que ficou, ó Eu amei Gostaram, então Dessa sobremesa Maravilhosa Deixa aqui nos comentários Se você já fez Se você já comeu Espero muito Que vocês façam Essa sobremesa Que é uma delícia Cai muito bem Pra ceia de Natal Pra Natal Pra Ano Novo Pra qualquer outro Momento especial Deixa aqui nos comentários O que vocês acharam Dessa sobremesa Deixa o teu gostei Se inscreve aqui no canal Toda semana tem vídeo novo Pra vocês Deus abençoe a sua vida E até o próximo vídeo Se Deus assim permitir E até o próximo vídeo Tchau